Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo e hoje nós viemos acampar na nossa casinha! É o lobo! É o Lucas! É o lobo! É o lobo! Brincadeirinha! É só o Lucas! Vamos lá! Hoje nós viemos acampar na nossa casinha, como prometido, não é verdade? Isso! Os amiguinhos pediu muito! E eu já trouxe até meu travesseirinho, meu elogio! E vem esse chapéuzinho aí, papai? Ah, é? Olha o chapéuzinho do Natal! E o do Lucas é... o lobo! Dormir rápido! Você não pode! Não, hein! Como é que eu vou ficar aqui fora? Eu tenho que entrar também! Deixa eu entrar na Mac! Por aqui! Não! Não! Ó, Lucas! Deixa eu entrar também, Lucas! Já vou! Uh! Até que fim! O momento é na nossa casinha! É o acampamento da casinha, amiguinhos! Uh! Nós vamos passar a noite na nossa casinha! Aqui é a sala! Aqui é a cozinha, que não tem nada ainda! E agora eu vou por quatro! Uh! 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 Aqui é o quadro do Lucas! Eu pisei na minha calma! Uh! 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 Mostra aqui o lobo! Mostra o lobo! Coloca aí para os amiguinhos aí! Olha que legal, amiguinhos de pijaminha do lobo! Isso é um lobo, né, papai? É um lobo, sim! Eu acho que é ele! Ou é um jacaré? Não, é um lobo! Não, é um jacaré! É um lobo! É um lobo! Ih! Ó, e aqui é o meu quartinho! Ai, mãe, que tá pequenininho! Deixa eu ver se eu consigo ficar bem deitado aqui! Amanhã a gente vai acordar todo quebrado! Eu tô vendo que amanhã vai ficar bem difícil levantar! Ai, a minha lombar! Eu acho que vai ficar bem difícil, né, mamãe? Vai mesmo! Pro Lucas é bom, pro Lucas é pequenininho! Ah, já sei! Mamãe também é pequenininha! Eu vou dormir na sala! Deixa eu ver se eu cabro lá na sala, mamãe! Vai lá! Eu não vejo cabelo! Deixa eu ver aqui! Ah, cabe-se! Ó! Ah, na sala tá melhor pro papai! Ó, cabe-se, Lucas, ó! Não, não, só que você tá aí meio estranho! Não, aqui, ó! Ah! O que que você tá comendo aí? Nada, não! Hã? Nada, não! O que que você tá comendo? Nada! Hã? Nada! Deixa eu ver! Deixa eu olhar no quarto do Lupeca e tá comendo alguma coisa ali! Não, pai, nada, não! Mas, peraí, parece que eu ouvi um barulho de embalagem de biscoito! Hã? Ô, seu lobo, tem alguma coisa aí? Deixa eu entrar no seu quartinho também, seu lobo! Ih, será que vai caber vocês dois aí? Só tem água aqui, mamãe? Só água! Ó, mas eu lá ia tirar um cochilo lá embaixo e parecia que tinha uma coisa de comer! Eu acho que tá atrás do Lupeca! Seu lobo! Quando o seu lobo tá rindo assim é por causa que tem alguma coisa aí! Ô, o que que tem aí? Acho que tem biscoitinho aí! Pode dividir o lanchinho, não? Ó, se eu tiver lá, dá! Ou vocês trouxeram só pra vocês, hein? Não, papai! A gente trouxe pra você também! O que que é, então, Lupeca? Só isso! Ô! É pra gente fazer o nosso piquenique da noite aqui, pra gente não ficar com fome de madrugada! Não, mas só isso aqui? Só! Tá falando pra agitar? Deixa o da mamãe aí, hein? Hum! Será que a gente vai conseguir dormir a noite toda aqui? Será, Lupeca? Você vai dormir aqui, Lucas, a noite toda? Só você! Você e o papai! E você! Parece o biscoito da vovó! Parece mesmo! Parece que é esse biscoito do filme! Parece mesmo! De chuveque! Ah, é mesmo! Se ali é meu quarto, e daqui é o do Lucas, onde você vai dormir? Você vai dormir lá embaixo! Eu vou dormir aqui no seu e o Lucas vai dormir no dele! Ela vai ser assim, Lucas? Não, assim, ó! O papai dormiu lá fora! Ah, não! Lá fora, não! A mamãe lá fora dormiu! Ah, não! Do escuro nem pensar! E eu aqui! Ah, bonitão! Nem pensar! Eu quero dormir no meu quartinho! Amiguinhos, acampar na casinha é muito legal! É verdade! Quem gosta de acampamento aí, amiguinho? Eu! Quem gosta de acampamento, fala que não é acampamento! Uai, papai! Que carro lá fora! Oh! Ele jogou meu emoji de beijinho lá fora! Agora pode ir lá pegar no escuro! Não vai pra você! Não acredito! Vai lá, papai! Pega lá pra nós! Não tô acreditando que o Lucas jogou meu emoji lá fora! Meu emoji lá fora! Oh, não me deixa aqui fora, não! Abre aí, por favor! Não! Deixa eu gravar o papai! Mamãe! Papai tá do lado! Abra a porta! Por favor! Não quero ficar aqui fora, não! Tá muito escuro! Ah, papai agora tá aí fora! Não, Lucas! Não! Ah, não! Deixa eu entrar na minha casa! E se começar a chover, o que que eu vou? Mano! Oh, Lucas! Abre a porta pra mim! Entra, Lucas! Não! Ah, por favor! Vou soprar, vou soprar até derrubar! Por favor, é a vovó! Não é, não! Não é! É o vovó nem! Ah! Ah, viu! Ah, não, não, eu quero entrar! Eu não quero não ficar aqui fora! Ah! Eu já sei o que que eu vou fazer! Não! Eu tenho a toca de dormir do papai noel! Me daidando! Eu peguei! Agora eu vou subir pro quarto do Lucas e o Lucas vai ficar aí embaixo! Agora, hein! Eu peguei o emoji do Lucas e vou ficar no meu quartinho! Não! Não é pra tirar minha toca do papai noel! É mesmo! Papai noel! Ainda mais que ela tem põe-põe aqui, ó! E aqui também, ó! Ó! Nem pisar! Pode ir pro seu papo! Pode ir pro seu papo! Tem esse quarto aqui! Não! Vocês dois vão dormir aí e eu vou dormir! Nem pisar! Daqui a pouco nós temos que dormir, mas antes vamos contar uma historinha bem legal? Não! Não é da vovó, não! É de quê? É do Homem-Aranha! Olha aqui, ó! Ah, você parece o da vovó? Quem vai contar a historinha? Eu vou contar uma historinha super legal! É o primeiro! Então eu vou contar a historinha! Assim! Tira o chinelinho, fica com o meu quarto e eu gosto dele bem organizado! Vai, então! Eu sei! Ó! E um dia, apareceu um chicante, mas ele ama uma floresta! Aí, ele, aí ele acheitava tudo e bonzinho, ó! Aí quem era o chicante? Era o papai! Hã? 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 Aí o papai caminhando, 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 e até voava! Ih, cê está do Lucas! Nossa, a história aí! Eu nunca vi uma dessa, não! Nem eu! Eu vou contar uma história bem legal! Era uma vez... É minha vez, papai! Você quer contar a história? Vou! Então vai, então pode contar! Era uma vez... Hã? Um castelo! Hã? Muito grande, colorido! Igual a nossa casinha! Igual a nossa casinha! E tinha uma princesa, que se chamava princesa Mamãe Ellen! Hã? Presa no castelo! Porque o lobo Lucas prendeu a Mamãe Ellen no castelo! Não, era um peixe! Ah, ele quer ser o lobo, não tem que ser o frito! Muda, muda o roteiro! Muda, mudou! Porque o papai lobo prendeu a princesa Mamãe no castelo! Uau! Aí veio o príncipe Lucas, Lobo, salvar a Mamãe! E ele veio, 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 rosnou! E o lobo Papai Noel ficou com medo, fugiu e o frito salvou a Mamãe! Ô, babai! É isso que foi legal! Nossa, essa história toda! Foi legal! Ah, foi mais ou menos! Canta aquela musiquinha nossa com os amiguinhos! Vamos lá então! Como é que é? Legal, legal, legal! Acampar a noite é super legal! Nossa, é muito desafinado! Mas vamos lá! Quem sabe cantar a musiquinha canta! Vamos lá então! Quem sabe cantar a musiquinha canta! Legal, legal, legal! Acampar a noite é muito legal! Ô, tá dando essa esposa! É mais legal vocês! Legal, 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 legal! Brincar é de casinha, de acampar é super legal do mundo! É mais! Agora já tá na hora de dormir! A mamãe vai ter que dormir aqui! Eu acho que eu vou deixar só vocês dois dormindo aqui! Não, eu já... Não, a mamãe também, né, Lucas? Eu vou dormir só até... Não, mas se eu se dormir aqui, como é que eu vou dormir? Amiguinhos, nós vamos nos ajeitar agora! Nós vamos ficando por aqui! E vocês fiquem todos com Deus! E até a próxima! Vamos começar a deitar no... Ah, é! Uma coisa também que eu não falei! Amiguinhos, você que não é inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu like, beleza? E venha assistir nossos vídeos e compartilhar nossas ideias, beleza? Tchau pra vocês, amiguinhos! E fiquem todos com Deus! Até a próxima! Tchau! Tchau, amiguinhos!